Nós estaremos em uma reflexão sobre as quatro estações no casamento. Sabemos que o casamento é o compartilhar de emoções, é o compartilhar de sentimentos e ao finalizar, que cada um de nós, cada um de vocês, possa refletir em qual das estações você está vivendo no seu casamento. Pois a palavra de Deus nos fala no livro de Eclesiastes capítulo 4 e versículo 9 Melhor é ser em dois do que um, porque tem melhor recompensa do seu trabalho. Pois se um cair, o outro levantará seu companheiro, mais pobre do que estiver só e cair, pois não haverá outro que o levante. Vamos relembrar um pouco quais são as quatro estações que nós encontramos na natureza. Vamos lembrar da primavera, verão, outono e inverno. Na natureza, as quatro estações ocorrem devido à movimentação da Terra ao redor de si mesmo ou ao redor do Sol. As estações vão e vêm. As emoções oscilam. Os ciclos se repetem. Cada estação tem as suas emoções, suas atitudes, suas ações. E nós temos que ter inteligência emocional e habilidades para viver cada estação. Vamos começar falando da primavera. Primavera nos lembra flores, nos lembra canto de pássaros. É a estação da esperança em que o casal faz planos juntos, sonham juntos. É a época desperitativa. E quando eles sonham, é preciso lembrar que na primavera do casamento, vocês estarão semeando sementes para uma próxima estação. Mas nós temos que lembrar que a primavera é uma estação que pode causar reações alérgicas naquelas pessoas que são mais susceptíveis a alergias. É a época da polarização das flores. É a época em que no casamento poderão ocorrer algumas áreas de irritações que podem se transformar em áreas de contendas. Então, fique alerta a essas reações alérgicas. E a nossa pergunta também nesta noite, para você casal, quando lembramos de primavera, de flores, perguntamos a você, ainda há flores e perfumes no seu casamento? Depois da primavera, nós temos o verão. Ah, verão, nossa, nos lembra férias, viagens, praia. Nos lembra atividades ao ar livre. E no casamento, faz-nos lembrar daqueles momentos agradáveis em que desfrutamos a vida juntos. Mas também no verão ocorrem aqueles momentos de calor forte que podem ocasionar algumas queimaduras no corpo. Se o casal ficar exposto muito tempo a elevadas temperaturas. E a nossa pergunta nesta noite, para você casal, se você está vivendo o verão, você deve lembrar e ficar alerta que no verão nós temos períodos em que temos chuvas. Às vezes o dia amanhece lindo, maravilhoso, quente. E aí no final da tarde nós temos um atrovoado. Será que no seu casamento você não está enfrentando períodos de garismo? Depois do verão, nós lembramos do outono. É a época atual em que estamos vivendo. É a época das incertezas. A época de insegurança no casamento. Às vezes de vazio emocional. E quando nós estamos no outono, nós temos que lembrar que o outono é o prelúdio do inverno. Ou seja, os frios do outono nos fazem indicar que o inverno vem chegando. Então casal, se no seu relacionamento você está passando por um período de início de frieza no relacionamento, fique alerta, fique alerta, porque pode estar vindo o inverno. Cuide-se. Animem-se. Animem-se. E lembrem-se que o outono não tem um lado positivo. O lado das frutas. Olha só, veja. Na estação do outono nós temos tantas frutas que amadurecem. E aí vai a nossa pergunta. A você, casal, vocês já estão colhendo bons frutos no relacionamento de vocês? Talvez esse período positivo do outono é o período em que vocês estão colhendo frutos do amadurecimento, de ver a família constituída, de ter se realizado profissionalmente. Então vai a nossa pergunta. Você tem colhido frutos em seu relacionamento? Depois do outono nós temos o inverno. O inverno é o período de frio, de negativismo, é um período de frustração. Inverno no relacionamento nos leva a pensar em momentos de desânimo, de amargura, de frustração. Quando não há mais cumplicidade, é o período em que nós ficamos mais encolhidos. E esse encolhimento na área emocional é extremamente prejudicial na vida dois. Porque na vida dois tem que haver transparência. Ou seja, não pode haver encolhimento emocional. Não pode haver nenhum quartinho escuro em que o outro cônjuge não conheça. Lembre-se, casal, o inverno traz esses pontos negativos, mas tem um ponto muito positivo que é importante. É a necessidade de se aquecer. E quando a gente fala em aquecer, não é apenas o aquecimento físico, que é gostoso também no inverno, mas o aquecimento emocional. Se você, casal, está vivendo o inverno, procure aquecer-se emocionalmente falando com o outro. Na nossa vida, ocorrem certas situações ou circunstâncias que nos levam a uma tomada de decisões imediata. Ou seja, nós reagimos diante dessas situações que eu vou relacionar a seguir. Que situações seriam essas? Por exemplo, o nascimento de um filho, a morte de um ente querido, a doença de um dos cônjuges ou de alguém da família. Nós podemos também lembrar a questão do emprego ou de uma demissão inesperada, ou seja, um desemprego. A questão de férias, de envelhecimento dos cônjuges e até mesmo dos genitores dos cônjuges. São situações que podem desencadear uma mudança abrupta de estação. Então, casal, fique ligado. Se você está passando por uma dessas situações, cuide-se para que você tenha um viver a dois tranquilo e agradável. Existe uma frase muito linda que eu quero compartilhar com vocês, que realmente essa frase tocou no meu coração e eu espero que possa tocar o seu coração. Essa frase diz assim, qualquer pessoa aprende a lidar muito bem com as primaveras da vida, mas só os sábios sabem e aprendem a dignidade de viver os invernos da sua existência. Amado casal, busque a Deus, sabedoria, para que você tenha atitudes e ações para melhorar o clima emocional do seu relacionamento. Que Deus te abençoe. Um grande abraço a vocês. Um grande abraço a vocês.